Oi pessoal, boa tarde, boa dia ou boa noite, não sei claro se vocês vão assistir o vídeo não sei que aqui é boa tarde, tô aqui ó tô indo buscar um capinhozinho ali pra eles são quase 5 horas da tarde agora tô subindo aqui na pista, bora roxedo tá, esse carneiro aqui tô terminando de amassar ele, mas já tá andando solto já tá andando legal olha já 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 cárinha aqui valeu pessoal aqui pessoal, como é, desencanguei eles ali, tão comendo, tirando um capinhozinho aqui ó na beira da pista aqui ó tô voltando pra casa valeu pessoal valeu pessoal valeu pessoal